Essa que é a questão do empoderamento, é você dar o seu valor naquilo que você pode. Então, nós temos grandes, gigantescos empresários que, com certeza, a movimentação deles são infinitamente maiores do que a minha ou de um cooperado que é funcionário de uma empresa de sapato. Mas juntos vocês todos fazem... Essa que é a beleza do negócio, é que não é a quantidade e o valor de cada um, é a soma de o que você consegue fazer, é que faz com que você realize. Então, eu hoje tento passar para o cooperado porque eu acho que essa é uma corrente do bem, essa é uma política que eu vou criar um monte de multiplicador na rua que vai falar o seguinte, ó, recebo sobras, recebo juízo ao capital, mas o que eu faço mesmo de importante é melhorar a vida das comunidades onde eu atuo. Você imagina o próprio cooperado falando isso. Você imagina o cooperado chegando na casa dele, falando para o filho dele assim, filho, a minha movimentação financeira fez com que a creche XYZ fosse reformada e que lá agora fosse zero de índice de acidente com criança, porque colocaram brinquedos ergonômicos, uma cozinha ergonomicamente feita, um banheiro com vasos feito para criança. Aí você vai criando esse empoderamento nas pessoas e dá para fazer. E aí é a questão do marketing ser investimento, sabe? Porque se você não comunica e não conta para as pessoas, eles não sabem. Então... Esse é um grande diferencial, né? Esse apelo social é um grande diferencial. E até traz um pouco de... Responde ainda aquela pergunta que eu fiz sobre a confiança. Então, tem que ser divulgado, sim. Tem que contar para todo mundo. O que você está falando aqui, no seu Vitor, que ainda é cooperado, mas eu duvido que você soubesse dessas informações que ele está trazendo. Não, não. Do poder que tem uma entidade, uma instituição como essa, como a cooperativa, de poder voltar para a sociedade, às vezes mais até do que as entidades que a gente espera que façam isso. O Jean, é exatamente isso. E assim, você não precisa ficar ansioso de querer consertar o mundo. A grande questão é que se cada uma fizer na onde está atuando, a gente já vai resolver um monte. E aí não tem como parar. E aí você vê os percentuais de participação lá fora, você imagina quando a gente atingir esses percentuais no Brasil, 50% de participação do chefe de mercado. Aí sim, nós vamos ficar imbativos nas mudanças. Ah, uma coisa importante, disso tudo que eu não te falei, que é mais crítico ainda, nós não damos dinheiro. A gente faz as ações, vou te dar um exemplo concreto. Um hospital precisou de um respirador na pandemia. Resolvemos entrar para ajudar, faz parte, é social. Vai salvar vidas, melhorar a vida das pessoas, mais condição de atendimento, resolvemos. Ele pediu, então nós vamos entrar. Ah, então é tanto. Não, manda para mim qual o equipamento que é, qual você quer que cota, quais empresas estão no mercado. A cooperativa cotou, olhou os preços, a cooperativa pagou, emitiu a nota em nome do hospital, porque ele vai precisar fazer manutenção do equipamento, mas nós não mandamos dinheiro. Isso tem que ficar bem claro. A gente não envolve com nada que seja dessa linha. Então, eu falo, eu gosto de deixar isso bem claro. Não tem envolvimento político, a partidária, não é nada disso não. É... Marcos Valério, Marcos Valério. Preciso honrar os Marcos Valério por aí que existem ainda, porque teve um que queimou o nosso filme. Então, eu vou fazer de tudo. Um só acabou com todos, né? Então, eu vou fazer o máximo que eu puder para poder deixar essa minha marca aí. Que bacana, cara. Muito bom isso. E aí, está gostando desse vídeo? Então, se inscreve no canal. E aí, está gostando desse vídeo? 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 E aí, está gostando desse vídeo?